Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem A moça no meio da tarde num domingo azul A joelha, a joelha bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde A tarde num domingo azul A Bélio do Jú A Bélio do Jú A Bélio do Jú Mas Bélio do Jú era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blue Mas Bélio do Jú no azul viajava Seus olhos azuis como a tarde Mas Iguazul a Bélio do Jú A Bélio do Jú A Bélio do Jú Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem A moça no meio da tarde num domingo azul Azul era a Bélio do Jú 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 Oh, morena, flor do desejo Ai, teu cheiro em meu lençol Sigo a rua, sinto saudade Gata selvagem, sou caçador E me matou outro desejo Ai, teu cheiro, matador Gira, 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 g Alô, Belém do Pai?